Estamos de volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, Hora Certa, a Hora Certa marcou uma e um. A Hora Certa, a Hora Certa marcou uma hora e um. A Hora Certa marcou aqui assim mesmo, Lamonier, nós somos perfeitos, não. Ninguém aqui é perfeito, Lamonier, nem vocês. A Federação Mineira de Futebol anunciou os detalhes do Campeonato Mineiro 2025. A competição vai contar com 12 equipes divididas em três grupos. O Democrata ficou no grupo B, ao lado de América, Atletique e Itabirido. Ficou bom? Só que ele não joga contra esses, não. É, joga contra outros. Vai entender, Federação. A primeira rodada começa no sábado de 18 de janeiro e a última em 15 de março, com o segundo jogo da grande final. O Mineiro vai seguir no formato dos últimos dois anos. Cada time jogará oito partidas. Se o Democrata ficou no grupo do América e só joga contra outros adversários, você sabe quem ele pegou, né? Exatamente. Já perdeu dois. O que já perdeu dois, rapaz? Cada time jogará oito partidas, sempre enfrentando os adversários de outros grupos. Ei, Pantera. Eu gosto muito de você, Pantera, mas já começaram abacalhando, né? Ao final da fase de classificação, os líderes de cada grupo avançam para as semifinais, junto com o melhor segundo colocado dos três grupos. Na edição 2025, o time com a melhor campanha não terá mais a vantagem de jogar por dois resultados iguais nas fases decisivas. A primeira campanha não vale nada. É o futebol evoluindo. Olha lá o Democrata. Quando eu acho que eu posso comemorar onde que ele tá, ele vai jogar com quem tá no outro grupo. As semifinais e finais acontecerão em jogos de ida e volta. E em caso de empate no placar agregado, o título será decidido nos... Pênaltis. Acertaram. Os dois times com pior desempenho na classificação geral da primeira fase serão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Chulispa, né? Que rebaixamento que vão pra cima.